A Puritan é uma empresa que trabalha com produtos importados disponíveis no site www.puritan.com.br A empresa trabalha com marcas de suplementos de alta performance e que traz qualidade de vida para a sua longevidade. Sem falar que essa empresa apoia o esporte. Kate, hoje com a vitória, primeiro parabéns para vocês, arrasaram no jogo. Eu vi que você defendeu diversas bolas super difíceis. O que você acha, como foi o seu rendimento hoje no jogo? Ah, eu acho que primeiro de tudo é os treinos, né? Mas não só o treino, a alimentação, disciplina toda fora de quadro também é essencial para fazer uma boa partida aqui dentro.